Tinha eu 14 anos De notícia chegava Meu destino transformava Eu fiquei um revoltado Meu pai tinha falecido Na carta vinha dizendo As terras que ele deixou Minha mãe acabou perdendo Para um grande fazendeiro Que abusava dos pequenos Meu sangue ferveu na veia Quando eu fiquei sabendo Invadiram as terras minhas Tocaram minha mãezinha Pra roubar nossos terrenos Eu voltei pra minha terra Foi com dor no coração Procurando o meu direito Eu entrei num tabelhão Quase que também caía Nas unhas dos gavião Porque o dono do cartório Protegia o simbluião Me falou que o fazendeiro Tinha rios de dinheiro Pra gastar nesta questão Respondi no pé da letra Não tenho nenhum custão Meu dinheiro é dois Revolve e bala no cinturão Se aqui não tiver justiça Para minha proteção Vou mandar os trapaceiros Pra sete parmo de chão Embora saia uma guerra Vou matar ladrão de terra Dentro da minha razão Negra terra pros caboclo Ai, ai, ai É nega pão pros nossos filhos Ai, ai, ai Tira a terra dos caboclo Ai, ai, ai É tirar o Brasil do trilho Ai, ai, ai Nós tava de onze a onze Na parada nesse dia Os pobres é carta baixa E os negros são as mania Foi uma chuva de bala Só capanga que corria Foi pela primeira vez Que o dinheiro não valia O barulho acabou cedo Entregaram foi de medo Terras que me pertencia Na cerca de minha terra Ai, ai, ai Nem mexer ninguém imagina Ai, ai, ai Os arames são de bala Ai, ai, ai E os morão de carabina Ai, ai, ai Serantica Ai, ai, ai Ai, ai своей Ai, ai Ai, ai As rebeli Ai, ai Ai, ai Ai, ai Tito Obrigado.